Então, vamos lá. Falando um pouquinho a respeito das diferenças de estados físicos. Então, aqui vocês podem ver a ilustração do estado gasoso, líquido e sólido. E o que a gente pode notar? Qual seria a principal diferença existente entre esses três estados físicos? Se vocês observarem, o estado sólido é o estado da matéria de maior organização. Então, se vocês observarem aqui, os átomos, moléculas, ou melhor dizendo, as partículas que compõem o material, elas estão totalmente organizadinhas e próximas uma das outras. No líquido, ainda existe uma certa proximidade, mas já não existe organização entre essas partículas. E o gás, a palavra gás significa desordem, tá legal? E no estado gasoso, nós temos as partículas totalmente desordenadas e bem distantes uma das outras. Tá legal? E aí vem uma questão interessante. Além dessas questões que nós apontamos, quais são as diferenças principais entre esses três estados físicos? Se nós observarmos, o estado sólido é o estado da matéria de menor energia cinética, ou seja, é o estado da matéria que existe um menor grau de agitação, de movimentação entre as partículas. Como essa energia cinética é baixa, consequentemente, vai existir uma interação maior entre essas espécies. Ou seja, as interações intermoleculares, ou no caso, as próprias forças de atração, como nos compostos iônicos, consequente da ligação, vai permitir essa organização. Então, por que eles são organizados? Porque existem forças de atração entre essas espécies, e essas forças de atração, na realidade, elas se mantêm por conta da energia cinética ser baixa. A partir do momento que nós fornecemos calor para o material, essas partículas começam a ganhar energia cinética, se movimentar com mais facilidade, e aí essas interações entre as espécies, essas forças de atração, começam a ser vencidas. Então, é importante que a gente entenda essa questão do estado sólido como um estado com elevado grau de organização, tá bom? E uma energia cinética baixa, tá? O que são sólidos, então? Então, o que seria um material, o que seria um sólido? Se a temperatura do sistema, ela for muito baixa, de modo que o movimento existente entre essas partículas que compõem o líquido, não são mais capazes de superar essas interações, tendem a formar sólidos, ok? Então, geralmente, quando eu tenho uma determinada temperatura, ok? Que quando a gente fala em temperatura, a temperatura, na realidade, ela mede o quê? Ela mede a variação da energia cinética. Então, quando eu falo em temperatura, eu estou falando em grau de agitação. Então, se a temperatura do sistema é baixa, o grau de agitação entre essas partículas também vai ser baixo e, consequentemente, não há mais como vencer essas forças de atração. Então, essas partículas começam a se atrair e a formar o material no estado sólido, tá bom? E aqui vem uma questão importante. A natureza desse material no estado sólido, ela está relacionada com quais fatores, tá bom? Quais são os fatores que realmente podem interferir a natureza desse sólido? Então, um ponto interessante é o tipo de força que mantém esses átomos juntos, íons ou moléculas, ou seja, o tipo de atração, de força de atração existente e, consequentemente, a ligação química, falando de uma maneira geral, e as interações entre as partículas. Então, o tipo de ligação química que vai ocorrer entre essas partículas do material por si só está muito relacionado com as propriedades que esse material, que esse sólido vai apresentar. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem colocar aí no chat. Estou vendo mais gente aí. Boa noite. A Erika já havia falado boa noite. Boa noite, Edson, Karina de Jesus. A aula fica salva, sim, Karina, tá bom? A Renata Akel, do Rio de Janeiro, está dizendo que tem prova sobre o tema amanhã, né? Então, espero que a aula possa estar ajudando, tá bom? Então, vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre a estrutura desses sólidos, tá? Então, conforme nós mencionamos, as propriedades, ela vai depender das ligações químicas e, consequentemente, também da estrutura molecular. Então, são vários fatores que vão estar aqui relacionados. Quando nós falamos, pessoal, num material sólido cristalino, o que seria um material cristalino? Ele é um material que apresenta-se organizado, ok? Então, a questão da cristalinidade está relacionada com organização. Existem alguns sólidos que não apresentam uma organização, né? E aí fica uma certa contradição, porque quando eu apresentei para vocês o estado sólido da matéria, O que eu disse para vocês? Que o sólido são materiais, ok? Que apresentam elevada organização. Mas existem alguns materiais sólidos que eles são amorfos, ou seja, o que é essa questão da amorficidade? Não apresenta organização. Por que que isso acontece, tá bom, pessoal? Aqui vocês têm um exemplo de cristais de gelo. Então, esse exemplo aqui está mostrando a água no estado sólido. Então, a molécula de água, nós temos o átomo de oxigênio é mais eletronegativo, então uma carga parcial negativa no oxigênio e uma carga parcial positiva nos hidrogênios. E com isso você vai gerando forças de atração e essas moléculas vão se alinhando, formando um cristalzinho aqui perfeito. Então, existe uma organização. Se vocês observarem aqui, é possível enxergar vários hexágonos aqui, né, dentro dessa figura. Então, existe uma organização lógica aqui. Agora, quando nós temos macromoléculas, ou seja, moléculas muito grandes, como estruturas poliméricas, dificilmente, ok, nós vamos ter um material cristalino, tá legal? Por que que a organização não vai acontecer? Se as moléculas são muito grandes, dificulta muito essa questão dessa estrutura realmente se arranjar de uma forma organizada por conta do tamanho dessa estrutura molecular, né? Quando nós pensamos num polímero, né, eu até faço essa brincadeira, vamos imaginar que a cadeia, essa molécula seja tão grande como se fosse um fio de macarrão, por exemplo, né? Um macarrão ali. E se nós pegarmos esses vários espaguetes ali junto, né, esses macarrões ali junto, dificilmente eles vão se organizar, eles vão ficar todos um embaraçado, entrelaçado ao outro. Então, quando nós temos estruturas muito grandes, o caso do vidro também é um exemplo, tá? Quando nós temos estruturas moleculares grandes, polímeros, ok, dificilmente nós vamos ter organização. Existem alguns polímeros que eles são semicristalinos. Então, apresenta cristalindade em alguns pontos, mas a grande maior parte da estrutura polimérica, ela é amorfa, tá bom? E aí, nós falamos na realidade, né, no vidro, nós consideramos o vidro como se fosse um líquido congelado no tempo. Por que é um líquido congelado no tempo, na realidade? O que é o estado líquido? O estado líquido é um estado em que as moléculas apresentam uma certa proximidade, vamos dizer, mas não existe mais organização, ok? É exatamente assim, se vocês observarem, o vidro, né, a estrutura do vidro de um material amorfo. Ou seja, essas moléculas, elas não apresentam mais organização na estrutura, porém, a energia cinética do sistema é baixa, o grau de agitação é muito baixo. Então, é como se fosse um líquido congelado. Por que é que um líquido congelado? Um material desorganizado como um líquido, porém, sem movimentação, com uma movimentação muito baixa dessas partículas. Então, é como se fosse um líquido ali congelado e parado no tempo. Inclusive, pessoal, quando nós temos sólidos amorfos, nós nem mencionamos, muitas vezes, a temperatura de fusão. Nós falamos de uma outra temperatura que é chamada de transição vítrea, tá? Eu até fiz um vídeo essa semana no Instagram, que alguém me perguntou o que era a transição vítrea, tá? Então, a transição vítrea, a gente não considera isso como a fusão do material, tá? Mas seria quando nós temos um sólido amorfo, esse material ganha energia o suficiente para que as cadeias, essas moléculas, essas macromoléculas, comecem a ganhar mobilidade. E aí, eu saio de uma situação de um líquido congelado, onde as moléculas estão ali praticamente sem movimento, para uma situação onde começa a ter maior movimentação, ok? Então, esse processo nós chamamos de transição vítrea. A fusão é sempre a passagem de um estado organizado para um estado desorganizado. Então, aí a gente aplica isso com um material que tem características cristalinas, ok? Então, esses são os dois tipos de sólido que nós podemos ter, que nós classificamos de acordo com o seu arranjo molecular. Um sólido cristalino, que seria organizado, e um sólido amorfo, não organizado, tá bom?